E eu vou atender a minha ouvinte agora. Alô? Alô? Com quem eu falo? É Vanessa. Oi Vanessa, tudo bem? Tudo, e você? Eu estou maravilhosamente bem, como sempre. Que bom. Eu não deixo a peteca cair jamais. Que bom. Fala o dia que você nasceu, quantos anos você tem? Trinta e um do dez de oitenta e sete. Eu tenho trinta e três anos. Muito apegada à família, né? Bastante. Meu Deus do céu, parece uma menina. Se preocupa demais com a família, vive em prol da família. Verdade. Né? Verdade. Muitas vezes deixa de viver a sua própria vida porque você tem que olhar para a sua família. Exatamente. Ok. Verdade. Quem é um homem que te deu uma decepção muito grande? É meu atual relacionamento. É, eu estou vendo você chorando. Eu estou vendo você olhando para o céu. Eu estou vendo você falando Deus até quando? Verdade. Até quando eu vou ficar nesse escuro? Até quando eu vou ficar sem resposta? Até quando eu vou alimentar essa dúvida dentro de mim? Sim. Você olha para os lados, você não vê saída, não é Vanessa? Exatamente. Deus é o senhor da sua vida, Vanessa. Deus está sempre dentro de você, sempre alimentando o seu eu superior. Então, vibra nessa energia poderosa que é Deus, o rei do universo, que faz todos os movimentos no planeta, no céu e na terra. E crê que você vai ser libertado esse ano. É um relacionamento de mentira. É um relacionamento que não tem verdade. A verdade é só sua. Sim. Você ama, você cuida, você doa, você faz, mas você não vai ter nada em troca. Porque essa pessoa não está no mesmo barco que você há muito tempo. Muito tempo. Verdade. Sabe? É uma mentira atrás da outra. E você... E aí, quando você vai falar para essa pessoa, olha, assim não dá, porque você está errado... Não, quem é errado é você. Você que faz as coisas erradas. Sim. Entendeu? E você está ficando desmotivada, desacreditada... Doente, sabe? Porque ele está te colocando sempre no chão, sempre para baixo, sempre te colocando... Tirando os defeitos dele e colocando sobre você. E você está começando a acreditar que a errada é você. Sim. Chegou a hora de você levantar. Chegou a hora de você olhar para o céu. Chegou a hora de você falar, eu não aceito mais. Eu já tentei. Isso não é uma dependência emocional. É uma coisa horrível, assim. Ele não me deixa. Você sabe, pessoas narcisistas, eles fazem exatamente isso com as pessoas. Eu sempre estou falando sobre narcisismo, gente. Porque pessoas narcisistas, eles entram na vida do outro e ele acaba trazendo para a pessoa uma verdade dele. Tipo, ele faz tudo para a pessoa no começo do relacionamento, ao ponto de... Ele só tem a conquistar essa pessoa. É charmoso, é meigo, é fofo. Se ele não gosta de cozinhar, ele cozinha perfeitamente para mostrar para a pessoa que ele é capaz, que ele gosta de cozinhar. Ele está sempre copiando, copiando algo de alguém para ele poder passar aquilo para as pessoas. Mas não é dele aquilo. É de uma outra pessoa que ele copiou. Ele é um camaleão. O narcisista, ele fica, ele consegue fazer uma vítima, ele afasta todas as pessoas em volta dessa vítima para ele agir. E quando ele toma posse dessa pessoa, ele mostra para essa pessoa que ela não é nada. Quando ele consegue se certificar que ele já tomou posse da pessoa, que a pessoa está fazendo tudo o que ele quer, ele ainda ri. Sabe? Mostrando para a pessoa, você é uma fraca. Você nunca vai conseguir nada sem mim. Ai, porque se não fosse eu, você não estaria assim. Olha, porque eu sou a pessoa ideal para você. Porque, olha, eu não sei o que você tem, mas você não sabe fazer as coisas. Você vai acreditar, porque você vai ouvindo diariamente os não. Você não é capaz. Você não pode, você não é, você não consegue. E você vai acreditando que a culpada é você, que a doente é você, que você é louca. Sim. Então, você precisa tomar posse da sua vida. Procure um profissional. O que é um profissional? Uma psicóloga. Uma pessoa que você confie, uma pessoa que ela possa te instruir. Sabe? Se você quiser, pode ligar. Eu tenho uma que é maravilhosa. Eu posso passar para você. Eu posso te indicar. Ela é maravilhosa. Uma profissional bárbara. Ela é poderosa. Ela entende sobre o narcisismo. Eu já comecei a fazer terapia. Já parei. São 15 anos nisso. O ano passado, eu decidi que não queria mais. Aí, já até ia envolver política. Coisa muito complicada, né? É, então. Os narcisistas, o que eles fazem com as suas vítimas? Eles, lá fora, eles saem de mão dadas. Eles querem mostrar o valor que a família tem, principalmente para a família da vítima. Tem isso. Porque quando a família da vítima vai reclamar para a família dela, a família dela não acredita nela. Acredita nele. Fala, nossa, mas ele é maravilhoso com você. Você está reclamando de barriga cheia, porque você é uma maior agradecida. Ele é bárbaro, educado, menino fino ou uma mulher maravilhosa. Você entendeu? Não, eu acho que todo mundo enxerga, mas acha que eu ainda tenho que ficar com ele. É muito difícil. Eu não tenho apoio. Você não precisa de apoio. Você não precisa de apoio, tá? Você não precisa, porque dentro de você é um Deus e você está sobre esse Deus. E Deus está sobre você. E você vai começar a dizer, eu aceito ser curada desse homem, desse sentimento, desse relacionamento. A partir de hoje, eu estou pronta para voar. Eu estou pronta para ser livre. Com narcisista, não tem meias palavras. Ou você sai e não olha para trás. Corta telefone, muda o telefone, muda de cidade, muda de canal. Porque se você ficar abrindo portinhas assim, ai, você está bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E quando você tem um filho junto? Não importa se você tem um filho. Tem hora marcada para poder ver o filho. Você não precisa ter essa conexão com ele. Ele vai usar muito esse filho. Vai ser muito assim. Mas quando ele perceber que ele não dá conta, ele não vai nem querer saber do filho. Que também ele só sabe usar as pessoas. Tudo que o narcisista faz é estratégico. Tudo. Ele só age na estratégia. Ele não ama ninguém. Ele só gosta dele mesmo. Dentro dele é um vazio profundo. É uma tristeza profunda. Ele não é nada. Ele não consegue nada na vida. Tudo que ele faz. Se ele entra no trabalho, ele vai fazer tramas ali com o chefe. Com outro funcionário que está acima de um cargo dele. Para ele ocupar aquele cargo. No sentimento. Ele trai muito a pessoa que vive com ele. Ele vive traindo. Ele vive mentindo. É assim. Sim, verdade. Tá bom, meu amor? Tá bom, obrigada. Muda sua história. Vira essa página. Fale hoje. Eu aceito ser livre. Eu aceito ter sucesso na minha vida. Eu nasci para brilhar. Saia dele. Ele não vai mudar. Se você continuar a sua história com ele, você vai ficar doente, ser internada e ficar muito mal. Ele não tem remédio. Não tem o que fazer. Só mesmo você dando as costas mesmo. Tá bom? Tá bom, obrigada, viu? Um beijo. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM